Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, só esclarecendo uma dúvida que muitos fazem, que muitos perguntam, eles falam, política pode se misturar com religião, ou religião e política não se misturam, né, e isso que eu vou esclarecer hoje para vocês, né, que a Bíblia, ela se refere sim sobre a política, né, até para iniciar este assunto, em Provérbios 8, 15 e 16, está escrito que, por meu intermédio, os reis governam e as autoridades, as justiças, os governos, eles são os nobres juízos da terra, então quer dizer que a própria Bíblia já está falando aí, né, que Deus liberou para que tivesse sim governadores, é, políticos, né, porque políticos são os que cuidam dos países na terra. Nós temos vários casos na Bíblia, entre vários livros que se refere à política, como Gênesis, Juízes, Ruth, Salmos, Provérbios, Crônicas e muitos outros, né, e temos bastante referência também sobre acontecimentos de reis, sacerdotes, escribas, principalmente reis que dominavam os países. Antigamente, a política era em forma de reinados. Tinha também, é, equivalente a, a Roma, que tinha os, os pilatos, né, que tinha o imperador, tinha vários tipos, mas, resumindo, é tudo a mesma coisa que a política. Em 2ª reis 13, fala sobre Acacia, que foi um rei de Judá, que foi morto. Sabe por que ele foi morto? Porque a briga maior naquele tempo, no tempo antigo e até nos tempos de hoje, é porque Deus quer levantar pessoas boas para governar. Deus quer levantar pessoas boas, que são tementes a Deus. Porque Deus, ele quer o bem para a sua nação, ele quer o bem para os países. Mas, o inimigo está sempre trabalhando para que se levante uma pessoa má, que possa contradizer o que diz a palavra de Deus e usar até mesmo de idolatria. Quando disse que Acacia foi morto, Jeroboão também, filho de Nebote, que fez Israel pecar por muito tempo. Por isso, a ira de Deus se acendeu contra todo Israel, por causa de um rei pecaminoso, que colocou o povo para idolatrar, profanar, para matar e para fazer prostituições. Outro rei foi Joás, que era rei de Judá, que foram 16 anos de pecado e idolatria, também foi morto. Até na época de Isabel, que Deus usou, que Deus usou uma flecha, usou para dar livramento ao povo de Israel. Nós temos também vários e vários reis que foram vitoriosos, como Josafá. Josafá, em 2 Cronicas, no capítulo 3, Josafá se via apurado, quando ele era cercado por um grande exército, mas ele era temente a Deus. E ele, Senhor, não vou poder com esse exército, ele é muito grande, o que faremos? Arruma as armas e escudos? Deus, não, Josafá, você vai vencer esse exército somente com o poder da oração e o louvor. E a Bíblia diz que quando eles cantavam e louvavam, eles venceram o grande exército e foram vitoriosos, porque eles temiam a Deus. Tem vários casos na Bíblia que se refere a governos, a políticos. Por exemplo, Davi. Davi, ele foi separado por Deus, mas Deus também tinha separado Saúl, que era o rei de Israel, antes de Davi. Só que o que aconteceu? Saúl era um ungido de Deus, mas Saúl se deseou, ele caiu no pecado, ele matava as pessoas, ele era adúltero, ele fazia tudo que era desprezível aos olhos de Deus. E Deus levantou o jovem Davi, aquele mesmo Davi, que matou um gigante, que aos 17 anos foi ungido. A rei, aos 21 matou o urso e o leão, e aos 30 se tornou rei de Israel. E posteriormente, Davi teve um sucessor que foi Salomão, filho de Davi, que foi um grande rei também, que foi ungido, que foi separado por Deus. Mas Salomão também caiu no pecado, morreu perdido, porque Salomão foi o maior adulto dentro da face da terra. Ele matava, ele saqueava reinos, ele profanava, idolatrava a Baal, e foi morto e perdeu a salvação também, porque não obedecia a palavra de Deus. E como os políticos de hoje, as pessoas falam, mas um crente pode se candidatar? Pode. Todos temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, cada um pode agir como quiser. Você pode se candidatar sim, só que você se candidatar e você ter a separação e a unção de Deus é muito diferente, e eu explico o porquê. Teve muitas pessoas, muitos cristãos que candidataram a deputados, prefeitos, senadores. Fica o exemplo. Agora teve um julgamento do deputado Daniel Silveira. E desses 350 que votaram contra o deputado, contra Bolsonaro e pela prisão de Daniel Silveira, teve 70 deputados evangélicos. Teve emendas também contra o Brasil, contra a nação do Senhor, que esses deputados receberam milhões para votar contra. Por quê? Porque não foram separados por Deus. Simplesmente eles batalharam para conseguir um emprego. Só que todos esses, a maioria caem, eles entram, depois caem para passar vergonha e ainda perdem a sua própria salvação. Leva toda a sua família a um caos psicológico, social, material, principalmente espiritual, chegando ao fundo do poço. Então é diferente aquele que é separado por Deus e aquele que não é separado por Deus. Aquele que acha que é, mas ele não tem o são, simplesmente ele quer ter um cargo. A Bíblia, ela é muito contundente, mas ela é muito verdadeira quando se refere à parte política. Por exemplo, Timóteo 2, capítulo 2, verso 1 e 2, fala para orar pelos políticos, para termos uma vida sossegada, para termos uma vida de paz. Nós temos grandes profetas que Deus levantou para erguer o povo. E hoje você não vê mais isso. Hoje Satanás coloca políticos para derrubar o povo de Deus, para saquear, para roubar a nação. Por exemplo, pessoas que Deus levantou para fazer o bem. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus levantou Sansão, era como um juiz da época, para libertar o povo das mãos dos celesteus. Deus levantou Gideão, com seus trezentos homens, e seram aquela grande batalha. Deus levantou Esther, que reinou Israel por trinta anos. Deus levantou José, que foi governador do Egito por vários anos. Deus levantou Daniel, que governou a Babilônia. E eles tiveram anos de paz. Deus levanta aquele que ele quer, na hora que ele quer. Porque aqueles que Deus levanta, eles vão servir a Deus para sempre. Eles não vão entrar em ideologias de gêneros, eles não vão roubar nem saquear a nação. Eles não vão fazer como os políticos de hoje trabalham para si mesmos, para enriquecer. E quanto mais sujo for as coisas, mais eles estão ali. Em Brasília, por exemplo, o Brasil está passando uma fase difícil, porque eles estão ali, que é uma legião de demônios ali, que tem um demônio mais forte, que os domina. E eles fazem tudo para matar o povo, para saquear a nação, para não deixar o presidente Bolsonaro governar, porque ele não rouba e ele é um homem temente a Deus. Então, o que os crentes, de cada mil pessoas, você tira dez crentes que estão na igreja. Mas de cada dessas mil pessoas, de cada dez crentes, tem um crente que realmente é fiel a Deus e ora. Como a porta é estreita e os crentes ungidos são poucos, o que tem que esses crentes fazer? Esses que oram de verdade, eles têm que colocar o joelho no chão e pedir para Deus, para que o anjo do Senhor acampe ao redor do Brasil e nos livre. Eles têm que pedir para Deus para que o exército de anjos que tem no Brasil, que o exército de anjos de Deus faça com que esses demônios que existem em Brasília, que eles sejam queimados, mandados para o inferno que é o seu lugar e que parem de atormentar a nação brasileira. Esses crentes que oram têm que interceder a Deus. Não adianta você interceder por A ou por B. Tem que interceder a Deus para que esse exército de anjos, de demônios sejam derrotados para limpar a nossa nação brasileira. A Bíblia, ela tem vários livros, vários versículos que falam sobre a política. Nós temos Deuteronômio no versículo 1, no capítulo 1, no verso 13. Nós temos 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 17. Nós temos 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 22. Nós temos Mateus, no capítulo 22, no verso 17 e 21. Nós temos Mateus, no capítulo 28, no verso 18. Nós temos Êxodo, no capítulo 22, no verso 28. Nós temos Provérbios, no capítulo 28, no verso 16. Provérbios Também no capítulo 29, no verso 2 Nós temos provérbios no capítulo 28, verso 2 Provérbios no capítulo 16, no verso 10 Provérbios no capítulo 14, no verso 24 Salmo no capítulo 94, no verso 20 Salmo no capítulo 33, verso 12 E muito mais versículos que a Bíblia está nos alertando Nos exortando da função que o servo de Deus tem que orar Para que Deus levante pessoas santas, pessoas de Deus para governar Pessoas boas para serem políticos A Bíblia é bem clara nesse sentido Porque os políticos maus, eles vêm para tomar, para derrubar, para matar Para saquear, para destroçar, para acabar com a sua vida Veja aí esse vírus, esse coronavírus Eles estão usando isso aí em forma de política Para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, para derrubar o presidente É só isso, esse vírus era para tentar derrubar o presidente Roubaram todos os dinheiros que tinha para o Brasil São Paulo mesmo foi mais de 100 bilhões, esse dinheiro sumiu Todos os hospitais de campanhas foram desmontados Então se eu digo por que, e o João Dória, ele tem intuído de ser candidato a presidente da república Ele quer derrubar o Bolsonaro a qualquer custo A Rede Globo quer derrubar o Bolsonaro a qualquer custo Ela quer colocar Lula Porque se ela não derrubar o Bolsonaro, a sua falência está decretada Tem o Foro de São Paulo, tem muitos políticos São 12 governadores contra o presidente Jair Bolsonaro Tem vários e vários prefeitos, vereadores da esquerda Pessoas que são usadas por satanás São setas, são verdadeiras setas Usadas pelo maligno, como essa seta de nome coronavírus São esses políticos usados pelo demônio para derrubar a nação Mas nós, crentes, ainda urgidos, nós vamos orar e vamos clamar E pelo nome e pelo sangue de Jesus Todas essas pessoas vão cair por terra O diabo vai ser envergonhado Vai ser envergonhado O diabo e seus anjos serão destruídos E levantaram-se para cair Porque até Lucifer, que se levantou para tentar tomar o trono de Deus Foi jogado abaixo com o diabo e todos seus anjos E algumas destas protestantes estão aqui na terra Eles estão usando esses políticos para fazer o mal Para matar e roubar gananciosamente Sem ter fim, sem dar tréguas Mas nós que servimos a Deus Vamos colocar nossos joelhos no chão Vamos interceder Por quê? Por menos que somos, o poder de Deus é maior E em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores Ainda lembrando que a palavra de Deus que diz em 1ª Cônica 7,14 Que diz que o povo que chama pelo meu nome Se orar, se jejuar, se temer, se obedecer, se consagrar Se se desvencilhar da idolatria Se se desvencilhar do espiritismo Das grandices, das seitas miseráveis Dessas centros de umbanda Dessas coisas miseráveis que existem por aí Que tudo isso aí é obra de Satanás Tudo isso aí é testamento de Baal Se esse povo se arrepender E buscar a Deus Sararemos a tua terra Sararemos a tua água Como está em Ezequiel 47 Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão Guarde estas palavras E saiba Que tem que ter política sim Mas tem que ser separados por Deus Porque o diabo está bramando com o leão Para tragar a sua vida E principalmente ele quer acabar Com o futuro de seus filhos Ele quer que isso aqui vire uma Venezuela E não se enganem não, meus irmãos Tem muitos crentes aí na sua congregação Que ele fala assim Não fala de política não Está tudo na mão de Deus Pode ter certeza que isso aí é um petista enrustido Pode ter certeza Porque a pessoa que tem convicção Que a palavra de Deus Fala Que Deus levanta reis Levanta prefeitos Levanta vereadores Levanta senadores Levanta assessores Para servir a pátria e a Deus Não a Baal Essas pessoas que tem medo de falar E ficam pulando para trás É tudo esquerdista, viu? É tudo gente que serve a Baal É tudo gente que serve de Satanás Porque como pode alguém servir a Deus E ser fã de Lula Um homem que é servo de Baal É criatura levantada por Satanás Uma pessoa que serve um camarada desse É servo de Satanás sim É servo de Baal Está aí na sua igreja enganando Tem muitos pastores também Servo de Baal E esses são setas usadas e inflamadas pelo demônio São setas inflamadas pelo maligno Para prejudicar o país Esses pastores, irmãos e músicos também Cantores E muitos servos de Baal Dentro da congregação Dentro de todas as igrejas Depois a igreja quebra A igreja esfraqueja A igreja cai Não tem milagres Nada acontece O pastor ungido de Deus está lá Carregando um guarda-roupa nas costas Está lá carregando uma geladeira na costa Ele ora dia e noite Ele chora aos pés do Senhor Os seus joelhos estão calejados Mas o milagre não acontece Porque essas castas Esses encostos Continuando nos tempos Para atrapalhar a obra de Deus Mas logo virá Os finais do tempo E a vinda de Jesus Todos nós os salvos Subiremos para a glória com Cristo E essas pessoas Irão pagar caro Ou se arrependam Enquanto é tempo Ou o fim O fim está próximo Jesus está às portas E já está batendo Se prepare O fim está próximo Te converta Tome vergonha na tua cara E saiba que a palavra de Deus Ela é pura Ela é verdadeira Ela é única Ela não é para frouxo Deus não gosta de frouxo Deus não gosta de crente frouxo Crente vagabundo Crente Crente esquerdista Crente sem vergonha Deus não gosta de crente frouxo Deus não gosta de crente frouxo Adulto nem safado Deus quer pessoas que oram Pessoas ungidas Pessoas que creem Pessoas que confiam Que Deus abençoe a todos Aqueles que creem Aqueles que não creem Que já se entregaram Para Satanás Vão pagar o preço Vão ser queimados No lago de fogo Do inferno Mas todo aquele que crê Que confia em Jesus Cristo Aquele que confia Que Jesus é o único E suficiente salvador Da nossa alma Esse sim Vai reconhecer A cidade santa E vai estar Na glória com Cristo Mas aquele que crê Eu abençoo Eu determino A bênção da sua vida No nome de Jesus Que você tenha Dias de paz Dias de alegria De prosperidade E tudo que você fizer Trilhará Porque Jesus Jesus está contigo Feche seus olhos E eu vou fazer Uma oração Por você Senhor meu Deus Esta pessoa Que está me ouvindo Neste momento Meu Pai Esta família Esta pessoa Que crê em ti Esta pessoa Que sabe Que é necessária Doutrina Porque ela é temente A ti Meu Deus Ela não teme Nada 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 Deste mundo Ela não teme Essas ossos Porque ela crê No teu poder Jesus Senhor Eu te apresento Meu Pai Agora Neste exato momento Estas pessoas Este moço Esta moça Este jovem Este senhor Esta senhora Que está passando Por um esgotamento físico Mental Espiritual Ou este Que esteja internado No leite de enfermidade No hospital Ou quem sabe Ali na tua cama Urrando Gemendo Senhor Pedindo por misericórdia Meu Pai Que o senhor Vai atendê-lo agora Neste momento Meu Pai É o que eu te peço Meu Deus Em nome de Jesus Meu Pai Pois sabemos Que as dificuldades Que enfrentamos Têm minado As nossas forças E nos deixado Tristes Cansados E muito Muito abatidos Mas diante Da tua palavra Senhor Eu quero declarar A nossa total dependência Em ti Renova As nossas forças E nos capacita Para que tenhamos Sabedoria E assim Possamos ser Mais que vencedores Em tudo Que tivermos Que enfrentar No nosso Dia a dia No nome De Jesus Amém Amém E amém Eu te abençoo Em nome De Jesus Receba aí Esta benção Do pastor Jeová Santos Que o grande Maravilhoso Amor de Deus A maravilhosa Graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com você Com sua família E todo Que estiver ouvindo Aqui esta mensagem Desde agora E para sempre No nome de Jesus Você diz Amém Amém E amém